Olá povo de Deus, paz do Senhor, grande abraço, me chamo Pastor Gilvão Marques, mais uma vez aqui pelo canal Grupo de Oração Esperança Brasil. Esse é um canal voltado para ensinar você como pregar, desenvolver a arte da pregação. Você que está começando a dar os primeiros passos, tem no seu coração vontade de pregar, então este canal é exclusivamente para você. O ensino aqui é voltado para os novos convertidos. Já deixa aí teu like, deixe também o seu comentário, nesse instante o seu compartilhamento vai me ajudar muito, principalmente você que vem a esse canal para aprender. Mais umas dicas como você pregar. Esse vídeo vai te ensinar dicas importantes para você desenvolver a arte de pregar. Dicas para novos convertidos. Que dicas é essa? Como você se expressar bem? Como você ter desenvoltura diante de qualquer texto que você ler? Leitura diária de pelo menos 30 minutos. Anote isso e não só anote, mas faça. Leitura diária de pelo menos 30 minutos para ler a Bíblia. Depois dos 30 minutos você para, você faz. Agora você tem que colocar isso dentro de você para fazer diariamente. Todos os dias você tem que fazer essa leitura. Combinado? Faz isso aí que vai te ajudar muito na hora de ministrar. Porque você não tem desenvoltura se não conhecer a Bíblia. As pessoas querem pregar, mas não querem ler. Então não vão conseguir pregar. Se eu quero pregar, eu tenho que ler a Bíblia. Pregação, o que é que é? É uma história. Você está contando uma história. Você está narrando um texto. E você lê aquela história e depois você vai narrar aquela história para as pessoas. Não é uma história qualquer. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. É por esses e outros motivos que o bom pregador, ele não pode deixar de orar todas as vezes que vai fazer a leitura da Bíblia. Por exemplo, eu posso escolher um texto muito fácil. Veja esse texto. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Texto do Salmo 23 e o verso 1. Primeiro, é um texto conhecidíssimo. Primeiro, para você entender o que você está fazendo. É um texto bastante conhecido. Até as crianças hoje conhecem esse texto do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Até as crianças costumam entregar esse texto na hora que tem oportunidades lá na frente. Os salmos, eles são poesias musicais, de letras, de músicas. Mas aqui no Brasil pegamos o hábito de orar, fazer orações com salmo, de ler na igreja. Mas são músicas. O texto tem seis estrofes. Seis versículos, como você pode chamar aí, para você entender melhor. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem que é o meu pastor? Deus. Porque eu estou dizendo que o Senhor é o meu pastor. Eu estou afirmando que Deus é o meu pastor e que Ele cuida de mim. Quando eu digo assim, nada me faltará, significa que Ele vai trazer condições para me manter. Trazer abundância. Eu terei condições, tanto financeiras quanto condições espirituais. Por isso que nada me faltará. O texto também aborda aí diversos assuntos que você pode ler. E para você entender melhor, precisa ler todo o texto. Eu citei aqui só um versículo ou um verso. Mas você precisa ler todo o texto. Porque Ele fala, Ele está dizendo algo. E eu preciso entender o que o texto está dizendo para fazer a exegese correta do texto. E expor esse texto para a igreja, para os irmãos que estão me assistindo. Uma dica que eu quero deixar para você. Compre uma Bíblia sem comentários. Uma Bíblia comum. E você mesmo possa fazer os comentários. Porque quando eu pego um texto que eu leio, um exemplo. Eu vou ler aqui o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitado faz-me repousar em pastos perdejantes. Quando eu faço essa leitura, vou interpretar aquilo que eu leio. Quem que é o meu pastor? Deus. Eu anoto. Deus é o meu pastor. O que é que não me falta? Nada. Nada vai me faltar. Deitar. Quando eu deito, eu estou descansando. Eu estou sossegado. Eu estou tranquilo. Ou eu estou dormindo. Ou eu estou deitado na cama descansando. Então, significa deitar. Significa descansar. Esperar em Deus. Fazer essas anotações. Presta bastante atenção isso que eu estou te ensinando. Porque isso aqui é o caminho das pedras. Outro canal não dá isso para você. Pode bater em qualquer canal que não vai dar isso para você. A desenvolver a pregação. Tem gente que quer pregar, mas não procura nem ler o texto que vai ministrar. Então, isso vai tornar você uma pessoa... Primeiro, você não vai ter vocabulário, né? Nem vai ter assunto para desenvolver porque você não leu. Como é que você quer pregar aquilo que você não lê? O texto diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O primeiro. O segundo diz, em verdes pastos, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Você vai observar que o texto está falando de tranquilidade. Ele fala também, restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Significa que ele vai restaurar-me as forças, as energias. Teve culto que eu saí de casa, meio sem vontade de ir para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu fui renovado. Renovei as forças. A vontade veio novamente, me animei ali. Ele diz aqui ainda assim, ó. Então ele está falando que, mesmo quando eu sofrer ameaças de morte, perigos, ou o que vier contra a minha vida, eu não vou temer porque eu sei que Deus está comigo para me proteger e para me dar vitória. Como é que eu passaria isso para a igreja? Levanta a tua cabeça. Deus está com você. Por mais dificuldade que você esteja passando hoje, Deus vai te levantar. Ele vai mudar esse quadro. Vai mudar a tua história. A tua trajetória. Você vai falar sim para a igreja. Se alimentar da palavra de Deus. Vai se fortificar. Vai ser uma igreja forte. Qualquer adversidade, essa igreja vai passar. Pela palavra de Deus. O texto, se você ler também, ele vai falar de quê? De honras. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Me honras. Ou seja, Deus vai te honrar. E fala também da bondade e da fidelidade de Deus. E habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Porque ele fala que enquanto viver, não abandonará a obra de Deus nem a casa dele. Essa era a dica de hoje que eu tinha para você. Que me segue, que me acompanha. Primeiro, eu quero agradecer a Deus. A Ele. Eu tributo toda a honra e toda a glória. E quero agradecer a você. Que é inscrito neste canal. Passamos dos 10 mil cá. Ou 10 cá. Graças a Deus, a você que nos ajudou. Passamos dos 10 cá. Obrigado você que se inscreveu. Você que continua se inscrevendo. Você que está nos ajudando aí a levar esta palavra. Se você deseja mandar uma oferta voluntária, esse pix aí você pode ajudar essa obra. Amém? Faça isso se você sentir de Deus de livre e espontânea vontade. Porque quando você abençoa voluntariamente, Deus traz mais riquezas, mais bênçãos e mais prosperidade para você. Ok, queridos? Deixe o like, seu comentário. Compartilhe este vídeo com uma pessoa novo convertida que deseja pregar. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado por tudo. Fica na paz do Senhor. Fica na paz do Senhor.